Em pouco mais de um mês, Moçambique foi varrido por dois ciclones. Depois do IDAI, foi o Kenneth a deixar um rasto de destruição e aprofundar as dificuldades sentidas no país. A Agência das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários alocou o equivalente a cerca de 11 milhões e 600 mil euros do Fundo de Emergência para ajudar Moçambique e Comores, depois do último ciclone, montante do qual só para Moçambique vão quase 9 milhões de euros. Infelizmente, não é suficiente. Apelamos à comunidade internacional que se chega à frente. A Agência do 10 milhões de dólares é um bom começo, mas não é o valor suficiente para o que é preciso fazer. Só tínhamos respondido a 30% das necessidades depois do IDAI, antes deste ciclone. Portanto, precisamos urgentemente que os Estados-membros e que a comunidade internacional façam tudo o que puderem para generosamente ajudar a população de Moçambique que está a sofrer. As verbas deverão ser canalizadas para o fornecimento de água e comida, bem como a reparação de infraestruturas no país. Uma ajuda essencial que ainda não é possível quantificar com certeza, mas que de acordo com a Organização das Nações Unidas deverá ficar acima dos 50 milhões de euros.